Logotipos Institucionais Não começa não Pois toda história Tem sempre um lado bom Chapeuzinho acorda no seu quarto Iluminada pelo sol Hummm Novo dia Ela abre a janela O sol já raiou nessa janela Vou levantar e descobrir O que está nela Sou Chapeuzinho De coração alegre Gosto muito de estar bela Ela pega o chapéu da Chapeleira Hoje vou de chapéu azul Título do episódio O mar Ela caminha pela praia com balde E uma pá de plástico Para a praia assim de férias cá estamos Mil gaivotas, muitas ondas Aí vamos Ela faz um castelo de areia E o seu pai chega Minha filha Que aventura vou te dar Nessas águas Hoje aprendes a nadar Nessas águas Meu pai vai me ensinar Um oceano tão profundo A mergulhar Esse vento E essas águas poderosas Eu pequena E essas forças assombrosas Mas que águas gigantescas E profundas Desse mar eu tenho medo Se afundas Ela sai Ela sai e sua sombra Se transforma na sombra do lobo Chapeuzinho Ela disse Tenho medo Sou o lobo, sou a sombra E aqui estou bem sorradeiro Vou aprontar e incomodar A Chapeuzinho o dia inteiro A sombra sai da pedra E vira o lobo azul Ele se disfarça como um picoleseiro Empurrando o carrinho de picolé Aham! Olha só para essa água turbulenta Tudo engole e nada escapa Assim nem tenta Olha o perigo! Num dia assim quando ele tenta Mas esse grande e belo mar Não é amigo? Dos poetas, dos banhistas Eu lhe digo Essas águas Elas são grande perigo? Perigo em todo canto Desse mar que se aproxima Aqui eu te garanto Olha só a orla marinha Esquece esse encanto em toda a ladainha Mas o meu pai queria Me ensinar a nadar As águas inimigas Querem elas me pegar? Vão te pegar, te arrastar e te afundar Olha só esse azul hipnotizante Foge agora! Para que vai seguir adiante? Vai picar com medo e fria com mochila Como esse azul no seu cabelo Imaginação do Chapeuzinho Pesadelo azul O mar Esse líquido frio me deixa tonta Nadar assim eu jamais vou estar pronta Vou afundar Vou afundar Eu nessa pedra estou na ponta Mesmo que tente aqui nadar Isso não conta Hora essa Entrou no azul uma criança Tenta nadar mas veja só essa lambança Sem nadadeiras ou uma cauda você dança Afundar com uma pedra que alguém lança Já eu flutuo Eu tenho ar na minha pança Na minha pança os pulmões não tem ar Sem minha força nesses braços vou ficar Azul é medo pois tentei assim nadar Foi tudo em vão a frustração aqui no mar Sai da imaginação O Chapeuzinho entra triste na areia E o seu pai chega Vem filha Já na piscina praticamos Agora o mar é o local onde nadamos Vais adorar eu te garanto Agora vamos? O pai estende a mão para a filha e ela segura Eles caminham em direção ao mar Lobo aparece atrás de uma palmeira Só um pouco mais de medo, Chapeuzinho Assim tem os passos pesados no caminho Desiste, desiste, só mais um pouquinho Ela para diante da areia e solta a mão do pai Olha para o mar sem coragem de seguir e fecha os olhos Ela finalmente ganha a coragem e entra no mar O lobo a chama Chapeuzinho, sai desse mar Esse azul vai te afundar Tais querendo se afogar Chapeuzinho nadando com medo Logo ganha confiança e nada à vontade O pai segura a mão da menina Imaginação do Chapeuzinho, sonho azul Azul! Aqui com ele e meu pai estão nadando Com confiança as minhas pernas pedalando Com os braços nesse azul vou mergulhando Essa água é minha amiga Nesse nado agora eu mando A confiança do meu pai que coisa mais poética Agora estou aqui nessa jornada épica O meu nado é dos bons a que sou uma sereia Agora nesse azul meu corpo ele passeia Vou mergulhar com os peixes com ceris e uma baleia Sai da imaginação Na praia Chapeuzinho come um picolé azul na forma de lobo Câmera mostra uma pedra onde vemos a sombra do lobo O lobo, o lobo, o lobo Eu era fera, minha vida era isso Dessa forma ela era Mas Chapeuzinho, que coragem E tão bela Nessa água azul bem cristalina Essa menina mergulhou Do medo se enxugou E assim saiu por cima A sombra do lobo Mas que medo bobo aquele ali da água Esqueça esse medo, esqueça aquela praga O azul é muito lindo Com ondas indo e vindo Vou nadar nessa corrente Bem faceira, bem contente Fechamento musical Créditos Prototipos institucionais Anima Quinta Anima Quinta